Fala aí galera, vou mostrar mais um boss de Dark Side, eu já perdi a conta de qual que é, mas esse aqui é o próximo boss, no vídeo eu vou colocar certo qual boss que é. Fala, Fala, Fala. 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 Fala. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Eu sei que vai ficar muito churado, até a próxima!